Eu acho absurdo eu não poder falar do meu cabelo Meu cabelo é meu, mano! Eu falo o que eu quiser do meu cabelo Uxi! Tá gravando É um absurdo, eu fico puta, mano Se eu não poder falar do meu próprio cabelo Que nasceu aqui, ó Em mim Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo que vocês estão me pedindo Muito, é o vídeo mais pedido nos últimos tempos De como eu venho finalizando o meu cabelo Como eu transformo Disso, disso aqui E é muito fácil, muito simples Então hoje eu venho com um tutorial completo pra vocês Ensinando passo a passo De como eu venho alisando o meu cabelo Eu confesso que eu tô amando o meu cabelo desse jeito Eu falei pra vocês que eu tava com foguinho no rabo Pra cortar ele e usar pela primeira vez Na vida, né? Porque eu sempre gostei Dos meus cachos, sempre foi Meio que a minha identidade, mas eu tava afim de mudar E pela primeira vez eu tô usando o meu cabelo liso E tô amando, gente! Eu sei que muita gente Prefere ele ondulado, mas é bom mudar Porque na verdade ele nem é assim A realidade vocês bem conhecem Mas eu tô amando ver essa minha nova versão, né? E também conseguir deixar ele liso assim Porque muita gente acha que precisa de química Que tem que fazer progressiva E não, gente! Meu cabelo, ele é bem crespo, né? Mas eu consigo deixar ele assim Bem comportadinho, bem lisinho Só com escova e chapinha Então hoje, vamos pro passo a passo Vou mostrar pra vocês desde o começo Então vamos lá! Então vamos começar pelo começo, né? Pra vocês entenderem bem Que quando Deus criou os céus, a terra Adão e Eva Decidiu me criar Deus olhou pra mim e disse Um cabelo fácil não terás Mas lhe darei o poder dos paranauês E a outros ajudarás Cada um tem a sua missão na terra, gente Se você tá aqui me assistindo É porque você quer ter esse mesmo resultado E hoje eu vou ensinar pra vocês Que tudo é possível ao que crê, entendeu? Então se você não quer que o arte Daqueles 10% de mulher Que simplesmente tão a banha Encha o cabelo e sai de casa, né? E deixa o cabelo secar ao vento Eu acho que seria o meu sonho, tá vendo? Mas não é, né? Não, mas na Tailândia você fez, pai Na Tailândia eu fiz E é o que eu virei na Tailândia, né, filha? Ficou ótimo Mas eu gosto, né? Muita gente, inclusive, me pergunta Por que que eu não aliso meu cabelo? Se eu gosto dele liso Por que que eu não aliso? Porque eu gosto do meu cabelo assim, gente Eu sei que é difícil de acreditar Mas eu gosto Eu acho que essa textura dele É que deixa ele com volume Independente se eu faço cacho Independente se eu aliso Mas antes da gente começar Só pra deixar um negócio claro aqui Que eu amo cabelo cacheado Mas eu não gosto em mim E se você tem cabelo cacheado E não gosta em você Você não é obrigada a usar uma coisa Só porque as pessoas falam Que você tem que se aceitar Se você quer ter seu cabelo cacheado Tenha Se você quer ter seu cabelo crespo Tenha Alisado e prancha Tenha Entendeu? Seja feliz Seja a melhor versão de você Mesmo do jeito que você quer Não do jeito que o povo te impõe, né? Mas vamos lá Que eu já falei demais Então Vou mostrar aqui todas as minhas armas Que eu uso Pra alisar essa juva aqui Que o juvapá vai falar, né? Então tá Essa aqui eu já tenho uns 3 anos Mas confesso que só agora Que eu consegui ver alguma utilidade nela Agora que eu tô usando mesmo E essa aqui eu comprei Acho que em dezembro do ano passado Quando eu fui no Brasil É da Polisop Essa vocês já devem conhecer aí no Brasil Não me diga que você comprou a Tecpix também Tecpix não Mas a yogurteira Não me diga que você é esquecível Você liga Depois você aperta o botãozinho aqui Pra girar pra dentro ou pra fora Quase maior Isso aqui, ó Aí você pega aqui, ó Meu Deus Olha isso aqui É nada Meu Deus Ai meu Deus Amiga, sério Meu Deus Meu Deus Então esse aqui É o que eu venho usando Porque eu não sei fazer escova Eu sou uma negação pra fazer escova Então o primeiro passo É deixar o meu cabelo secar ao natural Assim, na verdade Tudo começa quando você lava o cabelo Se eu deixar o meu cabelo secar solto Ele fica pior que isso Acredite em ou não Então quando ele tá 80% seco Eu vou Prendo ele assim Porque eu preciso que essa parte da minha raiz Esteja reta O mais reto possível Porque eu quero o volume dos lados E não em cima Né? Tem gente que gosta de volume no topo da cabeça Mas eu não Então eu deixo ele o mais reto que eu posso Quando ele tá 80% seco Eu coloco ele assim Atrás da orelha E faço Um cócleo E depois de umas duas horas que eu solto Ele já tá menos rebelde Muita gente fala assim Renata, como você consegue alisar seu cabelo Com essa raiz crespa Mas a raiz do meu cabelo mesmo Ela não é crespa Crespa Ela não é lisa Mas ó Ela não é crespa Assim Tipo Tem gente que tem a raiz bem crespa E aí realmente É mais difícil de alisar E esse aparelho não vai pegar desde a raiz Tudo bem que depois a gente vem com a chapinha Né? Mas esse aparelho não consegue pegar desde a raiz E puxar Né? Porque quando você tem a raiz bem crespa Você tem que puxar mesmo com a escova Mas o meu cabelo Eu não preciso puxar tanto a raiz Então vamos começar aqui agora Gente Eu gasto menos tempo Alisando o cabelo Né? Deixando Fazendo a escova lisa Fazendo a escova lisa Do que fazendo os cachos Bem menos Tudo bem que eu uso dois aparelhos Eu uso esse E depois eu uso a chapinha Mas eu não passo a chapinha No cabelo todo Que vocês vão ver Porque se eu passar a chapinha Mecha por mecha Meu cabelo vai ficar super chapado E eu gosto que ele tenha um pouquinho De volume nas laterais Mas vamos por parte Então a primeira coisa que eu faço Ah! Outra coisa Muita gente pergunta Renata Você passa algum produto? Pra alisar seu cabelo mais Quando você vai fazer a chapinha lisa A única coisa que eu passo É um antitérmico Esse em específico Da Kirastase Que está aparecendo aí na tela de vocês É antifreeze Então ele ajuda No controle do freeze Mas não é nenhum produto Que ajuda A deixar o cabelo mais liso Né? Porque tem alguns shampoos Que eles ajudam A manter o liso Esse ajuda A deixar com menos freeze Então eu gosto De usar ele Quando eu faço Essa chapinha mais lisa Ó! Então eu separo Mexe Eu sempre começo De baixo Pra cima Esse aparelho aqui Eu não falei ainda Ele é o InStyler Comprei numa lojinha De aparelhos eletrônicos Aqui na Austrália Se eu quero a temperatura alta Eu clico uma vez Temperatura média Clico duas vezes Temperatura mais baixa Clico uma vez E a partir do momento Que eu aperto Ó! Alisa! Tá vendo? Tem que ser com o cabelo seco Viu gente? Não me faça isso com o cabelo molhado Que vai fritar seu cabelo Então ó! Aqui O cabelo já tá seco Aí eu pego a mecha Põe a parte quente pra cima E a escovinha pra baixo E vem ó! Ó! Passo de uma a duas vezes Vai ficar armado E é pra ficar armado mesmo Tá? Ó! Passei Fica armado Porque É isso que é legal depois Eu não gosto Daquele cabelo Mirrado Liso Eu gosto Que ele fique armadinho mesmo Ó! Peguei a segunda mecha agora Tô fazendo devagarzinho Pra explicar a vocês Mas isso aqui no dia a dia Eu faço muito rápido Tá gente? Deixo a mecha esticada Com o meu dedo E Passo Correndo Estico o cabelo Com a minha mão E vou passando Ó! Tá vendo? Ele fica armado E é isso que eu quero Mas o que você faz? Porque você não consegue Pegar a raiz? Mas a minha raiz Ela não é ali Ela não é crespa E aí depois Eu venho com a chapinha E aliso alguns pontos Porque eu também Não quero Deixar a minha raiz Completamente Lisa Eu quero que ela fique armada Que é isso que vai dar volume Ó! Também é problema com a ponta Eu não gosto Que eu vou com a ponta reta Eu não preciso Que eu vou com a ponta reta Mas aí eu só viro Com a chapinha Eu não viro com esse aparelho Ó! Tá vendo como tá alisando? Tá liso Mas tá armado E eu gosto de deixar as pontas Bem retas também É muito louco Quando eu mostro O meu cabelo assim Ou quando as pessoas Vêem ele no stories E falam assim Ai! Seu cabelo tá detonado E tal Mas não É a textura dele, né? Porque assim Se o cabelo tá detonado Não importa Pode fazer a melhor chapinha Pode fazer a melhor escova Que ele vai mostrar a ponta dupla Vai mostrar as pontas todas granhadas Seu cabelo não tá bem cuidado Ele não vai ficar bonito De nenhum jeito Nem liso Nem enrolado Se ele tá quebradiço A melhor finalização que eu recomendo É com cachos Porque o cacho Ele consegue esconder um pouquinho, né? As pontas quebradas As pontas ralas Já o liso não Ele mostra, minha filha Como seu cabelo tá de verdade Vem pra franja agora Deixa eu falar uma coisa pra vocês Vocês me perguntam muito também O corte do cabelo Ele tá reto A minha cabeleireira pegou a navalha Navalha não Aquela Aquela maquininha de barbear Fez assim, ó Cortou Tá vendo? Como ele tá bem reto Só que o cabelo em si Não tá reto, né? Eu tenho várias partes que cresceram Porque o ano passado Lembra que eu fiquei careca? Em um monte de lugar Que meu cabelo caiu demais, ó Então essa parte, por exemplo Tá crescendo, ó Principalmente aqui em cima Dá pra ver um monte de cabelinho novo Que não tá no mesmo comprimento Aqui de baixo Mas como o corte em si é reto Quase não dá pra ver Essas mechas que cresceram Vamos pro outro lado agora E olha como o cabelo Aumenta de volume Olha a diferença Ó, gente Tô quase finalizando agora Indo pra última mecha Mas vocês viram que não tem segredo É a coisa mais fácil Do mundo, ó Pega a mecha Puxa a mecha E Faça o negócio, ó E quanto mais armado Melhor Ó, eu deixei no meio Eu não reparto Assim, meu cabelo Ele já tem uma repartição natural nele Tá vendo? É meio de lado Meio no meio Terminei Fica desse jeito Não demorei nem 15 minutos Pra fazer isso aqui Ficou armado Do jeito que eu gosto Ó, tá vendo? Armadão E agora a gente vai pra chapinha Eu vou prender o cabelo Mas eu não vou separar Como eu separei da primeira vez Mecha por mecha Porque como eu falei Eu não quero pegar a chapinha na raiz Em toda a mecha Só em alguns pontos do cabelo Pra não tirar esse volume bonito Essa aqui é da GHD Vocês já conhecem Mas pode ser qualquer chapinha E aí, ó Tá vendo? As mechas são bem mais grossas Dessa vez Aqui embaixo Eu não vou pegar da raiz Porque eu não quero tirar o volume Então eu pego da metade do cabelo Só Tá vendo? E passo pra deixar retinho Tá vendo que eu nem separei, né? Ficou um pouquinho mais liso Mas ainda com volume Ó, pego mais uma mecha Mecha grossa Bastante cabelo E passo Esse cabelo dura quantos dias liso? Cinco dias, Fê Liso? Liso Fui viajar Passei a Páscoa inteira E lavei ontem terça-noite E tava Sem retoque? Sem retoque Diante de Deus Nem levei minha chapinha, gente Já as partes aqui da frente, ó Quando começa a chegar aqui em cima Eu já aliso da raiz Da raiz até embaixo Ó, agora eu vou pro outro lado Mesma coisa Mexe a grossa Porém eu não começo Desde a raiz Vamos preservar esse volume Então eu começo da metade Pra baixo Só alinhando as pontas com a chapinha Mais uma mecha Da metade Pra baixo E aí conforme eu vou subindo Eu vou pegando mais Da raiz Parte da franja também Eu aliso Desde a raiz E quem não tiver esse aparelho Que você mostrou Pode usar o quê? Então, aí faz a escova Mas aí como que faz a escova? Só pentei o cabelo Não Joga a escova aqui Por exemplo Se você tem uma escova De fazer escova mesmo E o secador Se você ficar só escovando Com o secador assim, ó Seu cabelo Não vai alisar Óbvio, né? Porque você precisa Causar essa pressão Pra esticar o cabelo E aí com ar quente Você vai deslizando a escova Com esse aparelho Que eu faço Você não precisa disso Porque ele já tem aquela placa quente Mas aí você pode fazer uma escova Mas não necessariamente Precisa ser aquela escova escorrida Principalmente se você quer um liso Com volume, né? Então você faz uma escova meia boca E depois vem com a chapinha Nesses lugares estratégicos Que eu tô aqui explicando pra vocês Eu gosto de dar uma escovada Pra finalizar Daqui uns 20 minutos Ele fica perfeito Parece que ele solta Fica mais natural E mais bonito ainda Mas esse é o resultado Gente, meia hora Eu fiz esse cabelo Meia hora, né? Não deu nem isso Não deu nem isso Muito, muito, muito rápido Mais fácil Que fazer cacho no cabelo E dura muito esse cabelo Só lembrando vocês Que como eu falei Meu cabelo tem facilidade Pra modelagem Tanto pro liso Como pras ondas Que eu faço Pega muito rápido Alisa muito fácil E ele é seco também Não é um cabelo oleoso Ou seja, há uma semana Ainda tá assim Só dá pra ver Que tá sujo pelo cheiro Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que você tenha aprendido Alguma coisa nova Se você aprendeu Alguma coisa novinha Clica no gostei pra mim Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito A gente se vê no próximo vídeo Um beijo Tchau